Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo curto vamos tentar responder alguns amigos que entraram em contato com o nosso canal. Primeiro sobre o projeto de lei 8949 que isenta aposentados por invalidez e também BPC Barra Loas de comparecerem às perícias médicas presenciais. E o projeto de lei 3022 que prevê o auxílio cuidador no valor de um salário mínimo para aposentados, para idosos, em geral e também para o BPC Barra Loas. Semana que passou nós entramos em contato com vários parlamentares, inclusive entramos em contato com o assessor da deputada federal, Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Ele até participou junto conosco em uma live no canal Brasil Novo de Caco Siqueira há dias atrás, falando sobre o projeto 3022, que na realidade é da autoria da deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul, Rejane Dias do PT do Piauí e com coautoria do deputado Camilo Capiberib. São dois ótimos projetos e, dizendo aos amigos, nós estamos entrando em contato com os parlamentares. Estamos mandando e-mails, estamos conversando com as assessorias, tudo isso para que possamos ainda em 2021 ver pautados o projeto 8949 e o projeto 3022. Assim que houver mudanças na tramitação desses projetos, nós faremos um vídeo para avisar aos amigos como está esta movimentação. Porém, você já pode ajudar entrando em contato com o seu parlamentar, com o seu deputado federal e pedindo o apoio dele para esses dois projetos. O de número 8949, que isenta aposentados por invalidez e BPC das perícias médicas presenciais. E o PL 3022, que prevê um auxílio cuidador no valor de um salário mínimo para os idosos e também extensivo ao BPC Barra Luas. Esperamos que com este pequeno vídeo tenhamos atendido aos nossos amigos. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Muito obrigado a todos. a todos.